E aí pessoal, é um videozinho rápido que é a finalização de uma encomenda de um amigo chamado Rafael do canal Rafael on Fish Foram alguns gigas e esses dois aqui ficaram muito top Um com antirrosco, gigas 7 gramas O corpo dele é amarelinho, a barriguinha laranja e o doço preto com antirrosco aqui Esse gig vai para a ubajada, para a testilar E outro na mesma gramatura 7 gramas É todo verdezinho limão Com brilho de um lado e do outro Brilho prata e vermelho A novidade é que vai a cabecinha preta para teste lá Eu achei muito top esse gig aqui E esse aqui, ele está com brilho Está com flecha buta dourado de um lado e prateado do outro Então ele está diferente Essa é outra novidade que vai para lá Para ele testar nos tucunas de lá Então galera, se quiser encomendar a gig É só entrar em contato pelo WhatsApp Eu vou deixar o WhatsApp na descrição Tem algumas outras encomendas ali Outras prontas aqui E tem mais algumas aqui em cima É só entrar em contato que a gente desenrola aí Beleza? Abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau